Música Não vou bem pra fada do lar Nunca cozi, não sei tricotar A vassoura é pra galopar Levanto o pó, começo a espirrar A fascina não é de gabar Não me fascina, não é meu lugar Se as meias são de casar Ou não vejo bem, ou não tem par Mas não vejo mal Há coisas que não se ensinam Ah, não é chuva Está cheio de rão Letras de canções Só aspiro ao que ninguém quer Vida da estrada não é pra mulher Na cozinha não meto a colher Foz-me o sal, põe-me bocas a agir Mas não é chuva Há coisas que não se ensinam Não é chuva Está cheio de rão Vida de canções Mas não vejo mal Há coisas que não se ensinam Ah, não é chuva Está cheio de rão Letras de canções Tchau 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 Tchau